Abalandou estrutura, abalandou estrutura, fazendo tudo tremer É som de qualidade que faz acontecer DJ Moisés Moura que domina a região Onde toca representa, aqui tem disposição O grave bate forte, faz tremer até o chão DJ Moisés Moura, não tem comparação? É o melhor no que faz, é o melhor no que faz É o melhor no que faz, é o melhor no que faz É o melhor no que faz Que isso pode ter certeza Ele é o top do som automotivo Ele é o top do som automotivo Então sente a potência, toma pressão DJ Moisés Moura que abala nos gravão Então sente a potência, toma pressão DJ Moisés Moura que abala nos gravão Aê, esse é o DJ Moisés Moura Tem que respeitar Aqui, a concorrência treme Abalando estrutura, abalandou estrutura, fazendo tudo tremer É som de qualidade que faz acontecer DJ Moisés Moura que domina a região Onde toca representa, aqui tem disposição O grave bate forte, faz tremer até o chão DJ Moisés Moura, não tem comparação? É o melhor no que faz 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 Isso pode ter certeza Ele é o top do som automotivo Ele é o top do som automotivo Então sente a potência, toma pressão DJ Moisés Moura que abala nos gravão Então sente a potência, toma pressão DJ Moisés Moura que abala nos gravão Aê, esse é o DJ Moisés Moura Tem que respeitar Aqui, a concorrência treme Aê, esse é o DJ Moisés Moura que abala nos gravão